Toda vez que assisto a essa cena me arrepio Eu convoco os orixás da terra dos ancestrais Mostrem a eles que eu não sou eu Eu sou nós E nós somos poder Você é minha amada Eu sou Oxum Eu vou te apoiar na sua coragem de levar a vida adiante Eu sou Yamanjá A água Quando o fardo é grande demais Você descansa em meus braços Eu sou Obaluayê Na terra abaixo de vocês Vocês sangram sobre mim E eu sangro sobre vocês Chegará o tempo Em que nos ergueremos como um som A justiça não dorme A retidão vem das mãos do divino O poder do mestre diminui Aqueles de nós que foram escravizados São força espiritual criada do pó May the optimism The optimism